Lembram daquele vídeo que eu fiz falando sobre a paginação do ambiente e os cantos? O porquê que a gente tem que começar algumas paredes da forma correta por causa do canto? Olha aqui ó, terminamos aqui um canto né, e esse aqui é a visão, essa aqui é a visão que a gente tem quando entra no ambiente, olha lá o canto, está desembocando na parede de lá, a gente não consegue ver o rejunte que vai ter ali né, não consegue ver a fresta que tem ali no canto, ela tem uma frestinha né, para colocar o rejunte, daqui da entrada a gente não tem referência, não temos referência nenhuma lá, então está certinho. Por mais que a gente faça um canto perfeito, a gente sabe muito bem que sempre tem algumas algumas coisinhas que aparecem não muito perfeito. E se você tiver a visão assim ó, você não vê nada tá, não que vá fazer o canto, a fresta é toda errada né, mas é como eu falei, na construção cara não existe nada perfeito, sempre tem os detalhes imperfeitos, o que a gente tem que fazer é tentar sempre minimizar o efeito psicológico, fazer o menor possível e minimizar o efeito psicológico, tá bom? Vamos mostrar o canto então aqui para vocês. Essa aqui é a visão que a gente tem do canto né, já com a fresta que vai o rejunte aqui ó, imagina se essa fresta tivesse para esse lado de cá, lá da entrada, lá você já ia ficar vendo já o rejunte né, então, dessa maneira que a gente faz a paginação de entrada de parede a gente não tem referência. É isso que eu me refiro pessoal, é isso que eu não me refiro. Não vou falar para vocês que eu já não fiz já revestimentos durante toda a minha vida profissional alguns errados, mas a gente aprende com o tempo a maneira correta. Então toda a parede de entrada, toda a parede que tem visão né, tô vendo aqui a parede ó, a gente tem que minimizar os rejuntes. Isso que essa parede aqui é uma parede 3D né, então fica bem mais confuso para o cérebro ver algum defeito, mas imagina uma parede lisinha, um porcelanato lisinho, branquinho, bonitinho, se você colocar a pressa do rejunte virado para cá fica terrível, terrível, terrível. Então a regra se aplica a todos os cantos. Esse aqui é o canto do box, agora a gente vai rejuntar ali e vai basicamente desaparecer desse lado aqui. Imagina daquele lado lá, não vê nada. Aquele lá já é o canto da pia. Agora nós temos o que, uma entrada aqui, uma porta, quando você entra você vê aquela parede lá. Então aquela parede lá desemboca em cima da parede frontal que é a que tem a visão de entrada aqui ó, ó. Não é? Vamos ver ali. Essa é a visão de entrada. Com a porta aberta ela vai estar aparecendo sempre ali. Então você entra e não vê o rejunte. O rejunte não vê, o rejunte está desse lado de cá, vai estar desse lado de cá ó. Então tem que estar sempre de olho nesses pequenos detalhes que são os detalhes que vai dar aí o tchan final. Bom, é como eu falei para vocês, tem bastante coisa aí na internet hoje para você aprender. Né? Está entrando no mercado agora da construção civil? Tira um curso ou simplesmente assiste os vídeos aí nossos e dos parceiros que estão no YouTube mostrando que você vai aprender. você vai aprender. E aí no dia a dia da do seu trabalho você vai colocar as manhas em prática. Tá bom? Super canto hein? Olha aí ó, super canto. Não aparece nada. Só aqui.